Na tela branca ao centro, o título em braile em letras pretas pisca. Um novo olhar. Confetes na tela. Surge no canto superior em vermelho, acessibilifolia. Inclusão e folia. Episódio 3. A inacessibilidade da cidade torna o carnaval de rua inacessível. Meu nome é Fernanda. Eu frequento os blocos de rua no Carnaval do Rio desde 2005. Fernanda tem pele branca, cabelos pretos ondulados, usa óculos, veste uma camisa regata preta, está sentada num sofá branco com almofadas coloridas. A sala tem paredes brancas e um quadro pendurado. Eu tenho baixa visão, que é um tipo de deficiência visual, em que as pessoas têm uma limitação severa de visão, mas ainda preservam um resíduo visual. Então, assim, cada pessoa que tem baixa visão tem um jeito diferente de enxergar. Geralmente, se eu estou à noite, eu preciso de alguém que esteja junto comigo para esses momentos de percurso, porque geralmente os blocos ficam em movimento, eles fazem um caminho, eles andam. Então, para mim, à noite, eu já não gosto mais de ir para blocos à noite. Eu tenho perda de visão noturna e também da visão periférica, e por isso eu uso bengala há um ano e meio. Esse ano foi o primeiro ano que eu fui para o bloco de bengala. Fui com o bloco de manhã. Foi legal, consegui me divertir no bloco, não tive grandes problemas. Eu uso uma bengala verde, que é uma bengala para as pessoas que têm baixa visão, que ela tem o objetivo de que a sociedade identifique a gente, que entenda que existem esses dois tipos de deficiência visual, que são a cegueira e a baixa visão. Então, as pessoas cegas usam a bengala branca, as pessoas com baixa visão usam a bengala verde. Então, quando você encontra alguém de bengala verde, significa que essa pessoa ainda tem um resíduo visual, apesar de ela ter uma deficiência. Fernanda, de vestido vermelho, acompanha o bloco usando a bengala verde. Tem vários níveis, né? Tem gente que tem baixa visão, que já é bem mais próximo que a cegueira, tem gente que não, que se enxerga mais. Eu ainda enxergo as cores, eu não enxergo os rostos, assim, mas eu enxergo as pessoas, eu vejo o que está acontecendo, só não vejo detalhes, né? Então, eu consigo ir e vir com bastante tranquilidade até. Porque, geralmente, os problemas que tem no bloco têm essa coisa, né? Acho que são os mesmos problemas das ruas por causa do espaço, que é o mesmo espaço, né? As calçadas são mal cuidadas, né? Tem muitos buracos, muitos desníveis, né? O asfalto, muitas vezes, tem alguns trechos que são desnivelados. Acho que as ruas, o espaço urbano é uma coisa básica da prefeitura, né? Deixar as calçadas bem cuidadas, em bom estado. Para mim, iluminação pública também é acessibilidade, né? Então, acaba que uma rua escura, para mim, e, assim, eu saio à noite, eu sou muito independente, mas de noite já é mais complicado e quando a rua é mais iluminada, facilita muito para o meu ir e vir, para a minha segurança e para a minha independência, né? Eu sou portadora de uma retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da retina. Eu fui perdendo a visão progressivamente e me tornei uma pessoa cega quando eu tinha 15 anos. Hoje, eu sou usuária de cão-guia, então, toda a minha circulação pela cidade, ela está acompanhada pela presença de um cão-guia, que é uma ferramenta que eu não uso durante o carnaval. Então, eu experimento um bocado essa diferença durante o período do carnaval e durante os outros dias do ano, porque o carnaval não é um lugar exatamente... os blocos e tal, não é um lugar mais adequado para um cão. Então, toda a minha circulação no carnaval, ela é feita pela bengala e nunca sozinha, eu estou sempre com outras pessoas. E eu acho que o carnaval de rua, ele traz consigo a marca da inacessibilidade de uma cidade. Eu acho que o carnaval, ele é tão... o carnaval de rua, ele é tão inacessível quanto uma cidade é inacessível. E o Rio de Janeiro é uma cidade inacessível, arquitetonicamente falando, né? É uma cidade com calçadas inacessíveis, com ruas inacessíveis, com transportes inacessíveis, com a exceção, sei lá, de um metrô, de um VLT, que tenha um mínimo de acessibilidade, mas os ônibus são transportes inacessíveis na cidade do Rio de Janeiro hoje. Então, uma grande parte da dificuldade de circulação durante o carnaval está atravessada pela própria dificuldade que a gente tem no dia a dia, que está... enfim, que vem com o que é de inacessível dessa cidade, né? Então, eu acho que, enfim, a própria inacessibilidade da cidade torna o carnaval de rua um carnaval inacessível. Créditos com Fernando Skolnik e Camila Alves Direção André Ramos Co-direção Daniel Paiva Edição André Ramos Câmera Matias Max e Daniel Paiva Imagens durante o desfile Caminha Rio Audiodescrição André Ramos Interpretação em Libras Professora Núbia Rangel Canal no YouTube Escola em Casa Núbia Rangel Consultoria 7.1 Acessibilidade Criativa Grupo de Acessibilidade da Orquestra Voadora André Ramos André Echia Zorim Daniel Paiva Lencinho Schmidt Lula Matos Michele França Marcelo Azevedo Raíssa Couto Sabrina Bairros virtual Acessibilidade da Orquestra Voadora partnerships Annual Obrigado.